Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Ator veterano rejeita a Globo, abandona a novela e diz toda a verdade. Neila Torraca. O veterano Neila Torraca abandonou mais uma gravação de novela da TV Globo ao alegar cansaço. O ator estava fazendo parte do elenco de O Tempo Não Para, novela de Mario Teixeira que substituirá a Deus Salve o Rei. É a segunda vez em dois anos que ele aceita um convite e inicia o trabalho, mas pede para sair. Para seu lugar, foi escalado Luiz Fernando Guimarães, que retorna à emissora após quatro anos. Fui convidado, mas eu desisti. Achei a novela muito boa, maravilhosa. Mas eu estou cansado, confirmou Latorraca ao Notícias da TV. O ator havia participado de algumas leituras do texto, mas não chegou a gravar nenhuma cena de seu personagem. A novela tem estreia prevista para o dia 31 de julho. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.